Fala aí rapaziada, Kaique aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, você já deve ter visto na thumb, tá vendo aqui no meu peito o escudo do Barcelona Recentemente o Luiz Soares foi avisado que não faz mais parte dos planos do treinador, consequentemente assinou um contrato com o Atlético de Madrid Em forma de homenagear e pra aproveitar que o nome dele tá em alta, eu vou tá mostrando pra vocês o que pra mim são os 5 gols mais bonitos pela passagem dele pelo Barcelona Então fica aí que é só golaço Pô rapaziada, só lembrando que o Luiz Soares é o terceiro maior treinador da história do Barcelona, sendo assim é um absurdo fizer o que fizeram com ele Mandaram ele embora pela porta dos fundos, deixou assinar com um rival direto, com certeza vai meter muito gol lá no Atlético de Madrid, assim como meteu no Barcelona E de tanto gol que ele fez, muitos golaços, foi muito difícil escolher, eu coloquei do quinto pro primeiro, então fica aí até o final, que o último é o mais absurdo de todos Então antes que eu me esqueça, já deixe seu like, se inscreve aí pra me ajudar e bora pro vídeo Começando pelo gol de número 5 Pra quem acha que pênalti não tem golaço, eu e o Luizito vamos provar pra vocês que tem sim Era semifinal da Copa do Rei, jogo de volta, contra o Real Madrid em pé no Santiago Bernabéu O gigante Navas no gol Ele não tomou conhecimento do goleirão e fez o que vocês vão ver aí no vídeo, se liga Agora na quarta colocação, o golaço que ele fez contra o seu atual time, sim, o Atlético de Madrid Ele jogava pelo Barcelona, ali na La Liga, pegou a bola no meio de campo, deu uma arrancada Quando tava chegando perto da grande área, tinha um zagueirão na frente dele, ele não tomou conhecimento Deu uma meia lua no zagueiro, cara a cara com o goleiro Só deslocou ele de biquinho no cantinho, sem chances, um golaço Agora na terceira colocação, um gol que assim como o último, ilustra muito bem a habilidade de Soares Ele não é só um atacante que fica esperando a bola na frente pra empurrar Ele também volta, cria suas próprias jogadas e marca por conta própria Foi isso que ele fez contra o PSG, quarta de final da Champions League Ele deu uma caneta no David Luiz e colocou lá na gaveta, só tirando do goleirão Que depois foi abrir caminho pro Barcelona, sagra campeão da Champions League naquela temporada Com ele, Messi e Neymar Mas ele sozinho meteu essa lá na gaveta, se liga, golaço O rapaziada, mas vocês podem estar se perguntando aí Esse não foi o único gol que ele fez dando caneta no David Luiz nesse jogo E é verdade, não foi o único, ele fez dois gols desse jeito nessa partida Mas coloquei só um em forma de respeito ao grande zagueiro brasileiro, David Luiz Eu só queria poder dar alegria ao meu povo Agora na segunda colocação, mas que poderia ser muito bem na primeira Porque foi um golaço O que o Luiz mais tem é golaço de vôleio Foi difícil escolher só um Eu coloquei esse porque representa muito bem a habilidade A bola veio cruzada da direita pelo Dani Alves Ele pegou um vôleio e o mandou lá na gaveta contra o Arsenal O Barça era o atual campeão da Champions Era oitavo de final Um goleirão no gol Ele não tomou conhecimento Meteu um vôleio dentro dos zagueiros Lá na gaveta, sem chance Calma aí, calma aí Antes da gente chegar na última posição Eu tenho que falar uma coisinha pra vocês Eu não posso fazer um vídeo do Luiz Soares Sem falar das suas polêmicas Vocês sabiam que ele já mordeu um jogador na Copa do Mundo Que foi o Chiellini Mas vocês sabiam que ele já fez isso outras duas vezes Com dois jogadores em outras duas ligas diferentes Não, né? Então roda aí, editor Finalmente A primeira colocação O gol mais absurdo de todos que o Luiz Ito já fez Pelo Barcelona e na sua carreira, com certeza Uma jogada toda muito bem trabalhada O adversário era uma lorca Pela La Liga A bola chegou pro De Jong Ele tabelou e enfiou pro Luiz Ito O zagueiro fechou Ele não tinha muito o que fazer Como o atacante normal faria Que era chutar de frente E ele nem dominou a bola O que ele fez foi achar um calcanhar da cartola E ele conseguiu levantar a bola Chutou meio que cruzado O goleiro pulou, mas não chegou E com certeza foi o golaço mais absurdo que ele já fez Vocês vão ver O que ele fez foi achar um calcanhar da cartola Então é isso aí rapaziada Tá mais que provado que o Luiz Ito é um craque de bola Fez muitos colapsos pelo Barcelona Comenta aí se eu esqueci algum Qual você acha o mais bonito de todos Se o Barcelona fez certo em deixar ele sair do jeito que saiu Que eu acho que não fez Deixa o seu like Se inscreve Tamo junto Tchau